Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. A Xzinha, então bora de AX. A Xzinha braba. É AX? É. Usa o carregador sem gente, mano? Eu não uso o carregador sem poder. Não, 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 não. É, tem gente que gosta. O Kiri gosta. E um pouco a velocidade, né? Então, tipo assim, sei lá. Agora a de AX vocês vão ver. Vocês vão ver. Mais um monte de HDR depois, eu quero ver. Vocês sofreram. Caralho, a bicha é esquisitinha demais, né? Mas é bonita. Opa! Caralho! Opa! É, mas pior que agora o Kami joga bem aqui. É, não sei. É porque eu não tô mais dando um toquinho no analógico. Eu tô botando o dedo em cima. É o quê? Eu não tô, tipo, viu? Vocês jogando, vocês não dão um toquinho no analógico. Os quatro dedos em cima e arrastam, velho. Eu não fazia isso. Fazia isso hoje. Uai. Deve ser isso aí mesmo. Nunca reparei nisso, não. Me dá toquinho. Eu dava tac-tac, sabe? Sei, entendi. Você ficava assim, mexendo de pouquinho. Não, lógico dele. Não, entendi. Olha o cobit, ó. Tô chutando o... Tô pegando o pulo. Tô chutando o que é lugar e não tô vendo o que é isso. Uia, só, mano. Tomei uma bala que nem era pra mim. Triste. Tá jogando com o Nacon e ainda cinta perder. Irmão, irmão. Tomei lá, dois lados. Tomei, velho, velho, velho. Ai, mano. Até mais flechido. Não! O que? O que? Ai, cara. Tô chutando pra carregar. Nossa, tem 35 caras aqui, velho. Sem que for atiro. Mano, tô dando uma esculpa. Tô atacando, velho. Nossa, que cagada, mano. Por quê? O que? O que? O que? O que? Mano. É muito difícil você encontrar cinco caras perto, velho. Você fica perdidão. Tô cagando, tô cagando, tô cagando, tô cagando. Ai. Ah, mano. Vai, mano. Você é louco. O bicho me amassou. Ó, o bilhete. Mano, eu ia levar um... Não. Sabia que eu ia levar um tiro nas costas. Nossa. Cara, aí, bicho. Oi, Eugene. Mano, não sei porquê, mas tô acertando muito no escopio. No escopio? Brabo, hein? É, mano. Mano, eu tô matando de no escopio, velho. Pode olhar aí, velho. É, eu perdi mesmo. Sete vezes. Hit, Maxon. Ai. Ai, ganhei. Ah, não, não pegou o risco no escopio. Não, não, não. Nada de ficar pra trás. Ah, mano. Puta merda. Nusga, mano. Que isso, tio. Só vamos. Ah. Acabou a minha bala. Como é que é? Tá acabando a minha bala. Coloca o BG, senão o moleque vai chorar. Que? Como é que é? Caralho, nunca nem vi. Meu estilo. Ô, Xande, provavelmente você foi um dos que eu tive que tirar hoje, velho. Mas relaxa, que depois eu vou adicionar os caras que estão na live. É porque eu dei uma limpada na lista de amigos pra adicionar os caras do torneio. Entendeu? Aí eu tirei uma galerinha. Mas manda o negócio aí que eu te adiciono de novo. É porque tinha uns caras que eu nem jogava mais, sabe? Ocupando espaço na lista. Atrás, droga. Você não joga bem, velho. Porra, meu! Pala, segurei. Segurei, segurei. Pala, sua boca. Ai, droga. Não deu tempo. Ué. Vou dar uma miradinha, mano? Não, não, não. Que? Não, não. Nossa, acabou as balas. Fodeu. Ah, eu tô pegando fora. Ah, mano. Ah, eu travei. Uh! Urra, meu! Já adicionou que é no torneio? Já, mandei os convites. Agora os caras têm que aceitar. E aí